Mais uma vez o doutor Ricardo Batista respondendo as perguntas enviadas ao nosso site www.literalatividade.com.br E a pergunta de hoje é muito engraçada doutor Ricardo Tem muita gente que acontece algumas coisas e fica falando assim Eu quero justiça, eu quero que o cara vai preso, eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo Essa frase, eu quero justiça, você pode esplanar pra gente o significado? É interessante Bob, que o significado da palavra justiça pra mim, pras pessoas da justiça que operam direito Tem um valor, pras pessoas do povo tem outro valor É interessante que justiça, logo depois de um acontecimento significativo Nós temos a impressão de vingança, de gente presa, eu quero justiça, eu quero que a pessoa vai presa Aquela coisa forte, marcante, e não é bem assim A justiça se pronuncia de uma outra forma, as leis funcionam de uma outra forma Então nós precisamos entender, interpretar o que a lei fala, como que ela sente a vontade O espírito da coisa, o espírito da lei, ela se manifesta de uma forma bastante diferenciada Doutor, na vida real, a palavra justiça, como que ela se manifesta, como se pronuncia isso? Bob, quando a gente fala em justiça, nós pensamos que justiça é tudo que está previsto na lei E a lei se manifesta através daquilo que está previsto Nós temos uma espécie de hierarquia, como a Constituição Federal Tratados internacionais, emendas constitucionais, leis ordinárias, decretos, portarias, regulamentos Nós temos no ambiente federal, no ambiente estadual, no ambiente doméstico, ou seja, municipal E nós temos que ver a legalidade disto Então quando a gente fala em justiça, não adianta a gente falar, eu quero aquela pessoa presa Aquela pessoa vai ter o direito de resposta, vai ter todo um complexo de defesas com recursos e tudo mais Então quando a gente fala em justiça, nós temos que pensar o seguinte Que as autoridades põem em prática aquilo que a lei está prevendo Isso dá um conforto para a sociedade e uma sensação de efetividade do poder judiciário Que é o aplicador da lei Então justiça para o povo, nós temos que pensar na legalidade Se está previsto na lei, ótimo, então nós vamos fazer isso funcionar dessa maneira Aí nós vamos pensar depois nas reformas, através de modernidades, exigências sociais Manifestação nos políticos, nós vamos chegar lá Mas a justiça é assim Infelizmente o povo acredita que vingança é a mesma coisa O significado de justiça não é por aí Torcemos então que quando falamos em justiça, que ela seja efetivamente aplicada Ou seja, nos padrões legais, conforme ela prevê Dali para frente, aí é com a sociedade Nós vamos ver com os nossos governantes, os nossos políticos, as eleições Nós vamos ver as defesas de modificações Mas tomara que a justiça se manifeste plenamente como está dentro da legalidade Mais uma vez, doutor Ricardo Batista Obrigado por ter respondido as perguntas dos nossos telespectadores Enviadas ao site www.litoralatividade.com.br E na próxima edição, nossa equipe estará nas ruas E nós vamos gravar você fazendo uma pergunta para o quadro Doutor Responde Fique à vontade, estaremos junto com você aqui no Litoral Atividade Obrigada Obrigado Obrigado.